O que é o YouTube? Para selecionar os canais que podem aderir a esse programa Uma das exigências é ter mil inscritos Você precisa ter mil inscritos no seu canal Para conseguir ter acesso ao programa de monetização Essa exigência é muito fácil, muito simples de cumprir Mas a parte que pega nessas novas regras São as 4 mil horas de visualização Você precisa atingir 4 mil horas Por enquanto, essa regra está valendo apenas para os novos criadores Ou seja, aquelas pessoas que querem ter acesso ao programa de monetização Agora vão ter que atender a esses requisitos Mas ao que tudo indica, os canais que já estão monetizados Em breve, também serão submetidos a essa análise Ou seja, se você já tem o seu canalzinho monetizado Em breve, o YouTube vai dar uma passada por ele de novo Para saber se você está de fato enquadrado nessas novas regras Então o primeiro passo antes de explicar para você Como conseguir essas 4 mil horas Você precisa descobrir de onde você está saindo, certo? Por exemplo, pode ser que você tenha mil horas E faltem 3 mil horas Pode ser que você já tenha 3 mil e faltem apenas mil Ou pode ser que você tenha 100 horas Faltam 3.900 Então primeiro, você precisa saber de onde você está saindo Para descobrir como você faz para chegar até onde você precisa Que são as 4 mil horas Então primeiro passo, vamos lá Você vai clicar no seu estúdio de criação O estúdio de criação fica lá naquela bolinha Com a sua foto que fica lá no canto superior direito Quando você entra no YouTube Você vai clicar ali Aparecerá a opção estúdio de criação Quando você clicar no estúdio de criação Vai aparecer uma tela, a tela inicial do seu estúdio de criação Onde tem algumas estatísticas Você vai clicar no gráfico que representa Tempo de exibição, minutos Ao clicar ali vai abrir para você uma nova tela Com estatísticas mais detalhadas Nessa nova tela você vai procurar por um símbolo de calendário Número 31, está lá no canto superior direito E ao clicar ali, você pode selecionar o período que você quer Que ele te mostre as estatísticas, ok? Você precisa selecionar o período de 12 meses Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo no mês de fevereiro de 2018 Você vai precisar selecionar o primeiro calendáriozinho que aparece ali Em fevereiro de 2017 Ou seja, você vai ficar com o período da estatística ali De um ano, 12 meses, ok? E aí você vai clicar em aplicar Então o primeiro calendário tem que estar em janeiro Em fevereiro de 2018, 2017 E o segundo calendário em fevereiro de 2018 Aí você clica em aplicar Isso vai dar para você as estatísticas de tempo de exibição Dos últimos 12 meses do seu canal O tempo total de exibição que tem que aparecer ali Para você bater a sua meta Que são as 4 mil horas Equivale a 240 mil minutos Então onde está escrito tempo de exibição, minutos Você precisará ter 240 mil minutos, ok? Esta é a sua meta, beleza? Se você tem ali 100 mil minutos, por exemplo Faltam 140 mil minutos Vai ficar muito mais fácil para você contar dessa maneira E você vai entender muito melhor o restante do vídeo agora Se você chegou nesse ponto do vídeo aqui E ainda está sem um papel e uma caneta na mão Eu recomendo que você pause o vídeo Vai lá e busque uma caneta Busque um papel, um pedaço de papel, um caderno, alguma coisa Para você anotar as informações Você não é o professor Xavier Você não tem o controle total da mente Você não vai conseguir memorizar tudo o que eu vou te dizer Eu vou te passar muita coisa Então vá buscar uma caneta e um papel Para você ir fazendo anotações, ok? Se você não fez isso até agora Vai lá e busque E se você assistir outros vídeos meus aqui no YouTube Faça sempre a mesma coisa Eu lancei vídeo, antes de dar o play no vídeo Pega a caneta e papel Que eu sempre trago um grande número de informações Num curto espaço de tempo Se você tenta memorizar tudo o que eu falo Vai dar falha, você não vai conseguir Então agora presumindo que você já parou Já foi lá buscar a caneta e papel E já está aqui na frente do computador Ou no celular de novo Com a caneta e papel Vamos continuar Esse grande número Que são os 240 mil minutos Você vai ter uma dificuldade para vislumbrar o resultado Para observar o resultado Puxa, como que eu vou atingir 240 mil minutos? Então o primeiro passo É fracionar essa montanha E é basicamente nessa linha que nós vamos trabalhar com você aqui Nós vamos fracionar essa montanha Dividir esse número Para que ele fique mais digerível Para que você consiga trabalhar com ele A nível de imaginação E depois colocá-lo na prática Vamos lá A primeira divisão que nós vamos fazer É transformar esse 240 mil minutos Em 24 vídeos Então, estabeleça essa meta para você Eu preciso gravar 24 vídeos Para atingir esses 240 mil minutos Isso vai dar um resultado de 10 mil minutos por vídeo Ok? Ainda assim é um número gigantesco, né? Você olha 10 mil minutos, cara Por vídeo Daí você fica pensando Meu Deus, um vídeo tem 3 minutos Tem 5 minutos, 10 minutos Isso dá muita coisa Mesmo dividindo em 24 Dá muita coisa 10 mil minutos por vídeo Pois aí Nós vamos fazer uma nova divisão Nós vamos considerar que cada usuário Assista 5 minutos do seu vídeo Para isso Você vai ter que gravar vídeos maiores Do que 5 minutos Então você precisaria Em média 5 minutos assistidos em cada vídeo Tá? Só uma média Aí você já consegue diminuir Para 2 mil visualizações por vídeo Então olha como foi acontecendo Você precisava de 240 mil minutos Você dividiu em 24 vídeos Deu 10 mil minutos por vídeo 5 minutos assistidos em cada vídeo Por cada usuário Você tem 2 mil visualizações por vídeo Que é o que você precisa Assim, fracionando Você consegue vislumbrar o objetivo Que você almeja Você já consegue ver uma luz No fim do túnel Não consegue? Se eu chegar e disser para você Você precisa de 240 mil minutos Parece muita coisa Mas se eu chego e digo para você 2 mil visualizações por vídeo Parece um pouco mais fácil Um pouco mais alcançável Então vamos lá Vamos ao trabalho Para qualquer objetivo Que se busca atingir na vida Isso não é só aqui para o YouTube Isso é para qualquer objetivo Na sua vida Ponto chave é organização É saber o que fazer Para atingir esse objetivo Você tem que se planejar Você tem que se preparar para isso E aqui no YouTube não é diferente Organize-se Planeje-se Ok? E aí E aí